O 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 OE O O T mal Mas nunca é um final para quem acredita em Deus E esta noite com certeza Eu quero dizer para você O que Deus fez na minha vida Ele pode fazer também na sua Porque a nossa história não é diferente Guerreiros e guerreiros Aonde vai, guerreiros e guerreiros Aonde passa E os amigos que estão aqui neste rodeio Amanhã a gente volta Para fazer mais para vocês Porque esta noite é a noite especial do Calde Feste! Se aquele que quiser comprar o CD do rodeio de hoje é só procurar no fundo dos frentes e é isso aí pra vocês, muito obrigado essa noite maravilhosa com vocês para brilhantar o nosso evento Alô Arnaldo, alô Laurienta alô Chumabelli para a organização parabéns a galera da Quioto e todos os nossos patrocinadores fica aqui o nosso abraço TEMO NACIÃO